Música A gente já tá há dois dias vivendo no quarto Só pra deixar vocês tristes A gente tá dentro do quarto Com essa gambiarra aqui E tá fazendo 39 graus Acho que agora já deve ter batido 41 Deixa eu ver Sim Já bateu 40 graus Meu Deus Tá falando que vai bater 41 Nem sei Hoje chegam recebidos pagos Da Zara Muito chique Tudo bem que eu paguei metade do preço Menos da metade do preço Mas Não veio ao caso Como eles estão em promoção Entrando Coleção agora de verão Aproveitei pra comprar um casaco novo Olha que bonitão Ele é bem quentinho Tem essa partezinha de couro Por dentro ele parece que é meio forradinho É bem bonitinho Pro inverno que vai chegar Não sei se ele vai ser tão ruim assim Quanto o verão Mas já tem um casaco garantido Pra esses dias E hoje não tem maquiagem Não tem nada Malha Malha tem o cabelo seco Porque não tá dando Hoje tá muito quente Hoje tá 41 graus Agora né E a gente ficou lá o dia inteiro Dentro do quarto No ar-condicionado E eu desci aqui só Pra gente ir embora Mesmo que a gente resolveu Ir pra algum lugar Porque pelo menos o ar-condicionado Do carro é um pouco melhor Mas hoje tá demais Isso que é assim Lá em cima é pior Porque aqui embaixo Né na sala e tal É piso normal Ele é de madeira Já é um pouco mais quente Mas é no piso normal E aqui em cima É piso de carpete Então é muito pior Dá até pra esquecer Dá Isso que é assim Lá fora tá um dia lindo Né amor Mas não tem Uma brisa Na cidade de Surrey Não tem nada Nada As árvores Estão paradinhas Aqui tá sujo Mas as árvores Estão paradas 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 Mesmo se estivesse ventando Só ia tá sofrando Um ar Que tá 40 graus É Mas mesmo assim Olha nós aqui no carro De novo Agora que eu tô te mostrando Você não faz mais assim É Aqui a gente só vive no carro Né Indo pra algum lugar Mas É porque Ultimamente o carro Está sendo um grande amigo Aqui tá bem bom Lá fora tá falando Que tá 29 Quer dizer não O carro está falando Que lá fora está 29 Eu não sei quanto que está Você sabe então 39 A gente parou no Arbis É um restaurante Que a gente foi Da primeira vez Que a gente foi viajar A gente gostou E aqui a gente Não tinha ido ainda E a gente vai pegar uns lanches Aqui agora Não A maconha a gente não comprou não Mas o lanche tá aqui Nos pés da Tampes Esperando para ir Pra praia Para ser comido Dentro do carro Acertei agora Acertou Então tá Mostra o termômetro aqui em casa Calma aí Que agora eu tô mostrando Isso daí Que é uma plantação de Blueberry Se eu não me engano Ainda não pegaram no breu Mas é uma plantação de blueberry E agora o termômetro né Tá 39 Mano aqui dentro Não tá Não tá frio E tá E olha O vento tá no 3 Quero dizer Música 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 Na praia East Beach Eu acho que é aqui Na praia de White Rock Aí tem uns lugares assim ó Pra você sentar e fazer piquenique É bem bonitinho aqui Música Aí a gente sentou com o nosso lanchinho E aqui tá muito mais fresquinho Deve tá Pelo menos uns 5, 6 graus a menos Aqui acho que deve tá uns 30 Uns 30 né Enquanto lá tava 39 né É Então tá bem bom aqui Tava com fome Já saí mordendo Nem mostrando e nem mostrei É Parece um sanduíche de É de roast beef Mas aonde que vende alguma coisa parecida Assim lá No Esfriachique Talvez Não sei Mas é um sanduíche com um monte de Frio Vamos dizer assim Não lembro o nome Sei É Eu sei mas É tipo Pastrame Tipo uns frios assim É bem bom Mas é quente Frios quentes Não sei se dá pra ver Mas tem um coelhinho Bem fofinho ali É um filhotinho Eu vou tentar lá Confraternizar com ele Mas eu acho que ele vai embora Ai que fofurinha Não vai embora Foi Ai amiguinho Tchau 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 Eu esqueço sempre de finalizar o vlog Finalizar aqui Na praia Até a próxima